Eu vi maior que outros teus filhos Por ter um graça aos teus e aos teus pagãos Foi ao Senhor e nosso Deus quem fez o céu Oh, família, graça, só foi pra graça em novo Da graça ao Senhor, poder e glória Oh, família, graça, só foi pra graça Oh, família, graça, só foi pra graça Oh, família, graça, só foi pra graça Amém. 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 Amém.